Então, é por isso que nós estudamos os limites. Porque tem situações onde eu não consigo... Na verdade, eu vou usar a palavra exata com você, tá? Todos os possíveis valores da gente colocar no x, a gente chama de domínio. Menos 1 está no domínio, faz parte do domínio dessa função? Faz, porque eu coloco lá, faço a conta, chego no resultado. 0 está no domínio dessa função? Sim, eu coloco 0 lá, põe e faço a conta. 1 está no domínio também. 1 está no domínio dessa função? Não, porque eu não consigo fazer a conta. Então, para esta função aqui, 1 não está dentro do domínio. O que isso quer dizer? Eu não consigo fazer a conta se eu colocar 1 ali. Dá erro, buga. Então, para essas situações onde eu tenho um valor que está fora do meu domínio, eu posso calcular o limite e ver se eu encontro um resultado próximo. Porque olha só, olha para esse gráfico aqui. Nesse gráfico, a bolinha está aberta no 1. Eu fiz uma bolinha gigante para você enxergar. Mas não significa que é uma espação gigante. Não, é só o 1. No 0,99999, aqui, ó. Aqui é o 0,99999. 0,99999 aqui. Está pintado aqui. Tem uma bolinha aqui do lado. No 1,0000001 aqui. Aqui é o 1,0000001 aqui. Também está pintado. Só não está pintado no 1. No 1, não. Então, quando eu calculo o limite, eu vejo qual é esse resultado quando eu estou chegando próximo pelo meu lado esquerdo, que é 0,999, ou próximo pelo meu lado direito, que é 1,0000001. Ok? O limite, ele descobre esse resultado. O que acontece quando eu estou chegando no 1? Mas eu posso chegar pelo 1, no 1, pelo lado esquerdo, no número menor, ou pelo lado direito, no número maior. Todo professor que ensina limites, pelo menos a imensa maioria, ele cobra limite no gráfico. E o mais engraçado, a imensa maioria erra. É brincadeira? O cara não consegue entender isso aí. Então, ele vai acabar com essa palhaçada de vocês errar limites. Bora, então, praticar? Bora para os exercícios? Tem um exercício. Eu preciso começar com outro exercício que não está no material de vocês. Eu esqueci de criar um gráfico para colocar lá, um gráfico novo. Então, eu vou colocar um gráfico aqui na lousa e a gente vai começar por esse. Ok? Eixos. Eu tenho 1, 3, 5, 7, 9. Então, aqui é 9. Aqui é 7. Aqui é 5. Aqui é 3. Aqui é 1. Show. E aqui eu tenho o eixo f de x. f de x. No f de x eu vou marcar o 2, o 4 e o 6. 2, 4, 6. Maravilha. Aqui tem uma bolinha aberta. 3 e 4 tem uma bolinha aberta. 7 e 2 tem uma bolinha aberta. 5 e 6 tem uma bolinha aberta. Show. 3 e 6 tem uma bolinha fechada com uma reta. Aqui vai partir do 6. Faz isso aqui. Muito louco esse gráfico, né? Fique tranquilo. Não tem problema nenhum. Se ele é louco, se não é louco, fique tranquilo. Show de bola. Maravilha. Esse é o gráfico que a gente vai começar a trabalhar. Então, imagina que você está na sua prova e o seu professor começa a perguntar para você o seguinte. Qual é o valor das funções em determinado ponto? Por exemplo, qual é o valor da função no ponto 1? Qual é o valor da função no ponto 2? 2 dá 1. 3. Qual é o valor da função no ponto 5? Vou até fazer uma bolinha maior aqui para não causar confusão. Qual é o valor da função no ponto 7? Deixa eu só inclinar aqui mais. Qual é a função, o valor da função no ponto 9? Muito comum ter a questão disso aqui na prova. Está muito, muito comum. Então, vamos entender. O que significa isso aqui? O professor vai lá e fala o seguinte. Dado o gráfico abaixo, encontre os valores das funções ou do limite. Então, aqui a gente tem função. Qual é o valor da função no ponto 1? O que isso significa? Quando o x valer 1, onde está pintado no meu eixo f de x? Na minha vertical. Quando o x valer 1, onde está pintado no meu eixo f de x? Então, está aqui. Quando o x valer 1, eu vou ir aqui e vou procurar onde está pintado. Tem alguma coisa pintada? Não tem. Aqui está uma bolinha aberta. Não tem nada pintado. Se não tem nada pintado, significa que não existe. O e é ao contrário que um traço na frente. Um traço cruzado. Uma salva de palmas para você. Não existe. Existe uma função. Tem uma função que gerou esse gráfico. Quando você põe 1 nessa função, não dá para fazer a conta. Não dá. Aí ficou uma bolinha aberta. Foi isso. E qual o valor de f de 3? Quando o x valer 3, onde está pintado? Aqui está pintado? Não. Não está pintado. Está uma bolinha aberta. Vou subindo. Aqui está pintado? Está. Qual corresponde ao? Ao 6. F de 3 vale 6. Uma salva de palmas para você. Bora de novo. F de 5. Quando x valer 5, onde está pintado? Aqui. Aqui corresponde a quem? No eixo vertical. Corresponde ao? 2. Está resolvido. Passa uma de palmas. Não tem como ser difícil. Não tem. De verdade. É só você ver onde está pintado. É só ver onde está pintado. Professor, vai estar pintado em dois lugares? Não. Não pode. Se estiver pintado em dois lugares, não é a função. Entendeu? Coloquei x. Coloquei 1 no x, saiu dois números. Não sai dois números. Sai um número só. Você coloca um valor, sai um valor. Lá na frente, você vai aprender um negócio chamado cálculo 3. Funções de várias variáveis. Você coloca dois valores, sai um valor. Você coloca três valores, sai um valor. Você coloca quatro valores, sai um valor. Porque o mundo real, na verdade, é esse. Ele tem várias variáveis. Minha conta de luz varia. Um mês é um valor, outro mês é outro. A energia elétrica varia. Às vezes o salário do seu funcionário varia porque tem hora extra, não tem hora extra. O consumo de água varia porque as minhas máquinas usam água e se ela trabalha mais, ela gasta mais. Então tem várias variáveis. E conforme variam essas variáveis, eu tenho um custo diferente, mas é um custo só diferente. Tem várias variáveis entrando, uma saída só. Aqui a gente está no cálculo 1. Uma variável entra, uma variável sai. Cálculo 2. Cálculo 3. Funções de várias variáveis. Várias variáveis entram, uma sai. Mas sempre vai ser só um lugar pintado. Não tem como ser dois. Certo? F de 7. Quando o X valer 7, onde está pintado? Não tem nada pintado. Não tem nada. Então não existe. F de 9. Pergunto para você. Qual é o valor de F de 9? Venho aqui no 9, venho procurando. Vou fazer aqui, esticando essa linha aqui. Quanto vale F de 9? Coloca aí para mim. O que você acha? Quanto vale? Não existe? ou tem algum valor? Vou falar aqui. Não existe. É A. Se põe A. Tem algum valor, você põe o número do valor. Põe o número do valor. Sei lá. 4, 3, 2. Você põe o número do valor. Ou você põe A ou põe o número do valor. Coloca aí. 4, 4, 4. Indeterminado. Não é indeterminado. Por que não? Porque quando o X vale 9, pá, 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 pá. Olha o gráfico passando aqui. Olha o senhor, não estou vendo pintado. O que é que eu falei para você? Que era importantíssimo você entender que um gráfico é um monte de bolinha pintada uma do lado da outra. Olha que está pintado aqui. Não está pintado? Isso aqui é uma bolinha. Tem outra aqui. Tem outra aqui. Tem outra aqui. Tem outra aqui. Tudo isso aqui é bolinha pintada. Olha que está pintado. Vou fazer ela bem grande para você aqui. Mas não precisa fazer grande. Não precisa. O gráfico é bolinha pintada. Essas grandes são só para ficar evidente para você. Porque ela está no extremo, está perdida aqui no meio do nada. Se eu fizesse isso aqui, você não ia enxergar. Então eu tenho que fazê-la grande. Se eu fizesse isso aqui, você não ia enxergar. Então eu faço grande. Mas aqui é um monte de bolinha pintada. E nesse caso, quando o X vale 9, o meu gráfico está pintado no 4. Uma salva de palmas para quem colocou 4. Todos esses exercícios aqui são de função. Estou perguntando para você qual o valor da função F em um determinado ponto. Vai ter isso na sua prova de limites.